Olá, salve, salve! Começando mais um Estação Cultura pelo Sinal Digital da TVE. E hoje a gente conversa sobre o espetáculo Ícaro, que está na programação do Festival Palco Giratório. Tem também o lançamento do novo EP do grupo de música instrumental Tum Tum Fóin. E ainda falamos sobre mais uma edição virtual da Mostra de Cinemas Africanos. Em um dos eventos mais aguardados do calendário cultural do Rio Grande do Sul, a Feira do Livro de Porto Alegre já deu arrancada para a sua 67ª edição. O sol da primavera prenuncia. E ninguém avisou aos pássaros e aos jacarandás que se preparam para florir que existe a tal de pandemia. O cenário histórico da Praça da Alfândega está com saudades da Feira do Livro de Porto Alegre. É que no ano passado a praça ficou vazia. O jeito para manter a tradição de edições ininterruptas desde a primeira em 1955 foi realizar os eventos e a venda de livros de forma online. Agora a retomada vai ser gradual e o formato vai ser híbrido. 58 bancas de livreiros vão oferecer os mais variados títulos aos visitantes no local, que também terá o contato com os autores na Praça de Autógrafos. Parte dos eventos e discussões vai ser online e outra presencial, assim como a contação de histórias. A praça será cercada, onde nós teremos controle de entrada e saída de público, para evitar aglomerações. E foi a forma possível que nós conseguimos para que a feira voltasse esse ano à Praça da Alfândega, já que a feira é um evento cultural tão querido de todos os gaúchos. Coube ao patrono da feira, que entra para a história por ter sido a única online, anunciar o sucessor. Eu tenho o prazer e a alegria de anunciar como patrono da próxima edição da Feira do Livro o escritor Fabrício Carpinejar. O filho de poetas, ex-patronos da feira, Maria Carpe e Carlos Nejar, lembrou da infância. Quando eu era pequeno, a gente sempre esperava o anúncio do patrono. E a minha mãe me ensinou a ler e escrever em casa. E ela dizia, como uma referência, escreva, leia, porque um dia você pode ser patrono. Passem nas barracas procurando os títulos, os títulos da escola, dos filhos, os títulos para completar a sua formação, os títulos do seu trabalho. Que a gente faça uma gincana, uma mobilização. Que a gente sinta orgulho dessa feira. Pois a saudade vai motivar os leitores. Tanto faz como criança, como os adultos. Todos gostam de olhar as páginas dos livros. Os livros são conhecimento para toda a vida. Por mais que a gente não queira, eles sempre ficam guardados. Então, que venha com muita força, que seja de muito conhecimento, de muita dádiva para todos nós. Já está disponível nas plataformas digitais o segundo EP da Tum Toin Foin. Banda de Câmara, capitaneada pelo músico e compositor Arthur de Faria. A gente costuma dizer que a Tum Toin Foin é um parquinho de diversões. Então, cada brinquedo é um brinquedo diferente. E se tu não gostar desse brinquedo, tu desce e sobe no outro brinquedo. Porque o outro brinquedo vai ser completamente diferente. A gente vai te levar para uma outra onda. A gente, basicamente, divide as músicas em músicas para acalmar e música para ficar nervoso. Então, em cada EP tem que ter música para acalmar e música para ficar nervoso. Por exemplo, a gente quis que tivesse uma música super lírica, uma das mais líricas do repertório, que é Montevidéu de Bisse. Que é uma música que, originalmente, eu compus para o filme Severina, do Felipe Hirsch. Que se passa na Cidade Velha, em Montevidéu. Uma música, assim, digamos, engraçada, bem-humorada e tal, que é Todo Era Para Mi, que é uma música que, originalmente, eu compus para uma peça de teatro argentina, chamada A Ser. E duas de Ficar Nervoso, que são a Psico, que pelo próprio nome já te dei. Mas que tem momentos de ficar nervoso, momentos de calmaria. E Oswaldo e Astor em Vênus, que é uma música que eu já tinha gravado, inclusive, com o Arthur de Faria e seu conjunto. Mas que agora chegou na forma definitiva, assim, né? Porque eu sentia muita falta de violino, acordeon e tal. E isso tudo tem na Tuntón de Faria. Principalmente para essa parte de tango, de coisa. Que é uma homenagem ao Astor Piazzolla. E esse ano veio a calhar, porque são 100 anos do Piazzolla. E ao Oswaldo Pugliese, que é outro grande tangueiro. Então, esse EP, por um outro lado, calhou de ser muito surenho também, né? Porque ele tem essas conexões, assim, com o Uruguai e a Argentina. Mais até do que o primeiro. O primeiro que se chama o Tum, né? Esse segundo se chama Tum Tóin. E aí vai sair, daqui a pouco, o disco inteiro que se chama Tum Tóin Foin. Que é para ir crescendo o grau de dificuldade para a pessoa. E aprendendo a falar o nome da banda, que a gente sabe que não é lá muito simples. Um risco muito grande, assim, que a gente... Que eu acho que se corre quando se faz música instrumental. É fazer uma música que ela fique muito com o foco em música para músico, sabe? Ah, agora vem o solo do fulano, agora vem o solo do cicrano. Talvez pelo fato de eu trabalhar muito com trilha para cinema e para teatro. Mesmo quando eu escrevo uma música instrumental que ela não é uma trilha. Eu sempre fico querendo que essa musicalidade, essa coisa, te leve para passear. Te leve para imaginar coisas, né? Que tu crie a tua historinha na tua cabeça. Que tenha muitos climas. Que esses climas vão te levando para outros lugares. Apesar de ser uma música muito elaborada, né? Que é a música que eu sei fazer. Azar, é o que eu sei fazer. Se eu soubesse fazer música simples, eu fazia música simples. Mas não nasci com esse chip. Eu tento justamente neutralizar, digamos assim, o fato dessa música ser muito elaborada e ela sai naturalmente assim, de uma forma que isso envolva as pessoas. E isso, para envolver as pessoas, tem que ser com emoção. O Sesc São Paulo apresenta de maneira online e gratuita e para todo o Brasil a Mostra de Cinemas Africanos, que exibe 30 títulos de ficção e documentário de 16 países, a maioria inéditos no Brasil. Até o dia 10 de outubro, o ciclo apresenta 12 sessões, com 10 longas e dois programas de curtas legendados em português, além de curso e catálogo digital. A ideia para esse ano é uma retomada, na verdade, da nossa parceria com o Sesc, com o Sesc São Paulo, que é nosso grande parceiro desde 2019. A gente fez uma edição ano passado, Cine África, que na verdade era mais um cine clube, e dessa vez a gente está retomando como Mostra mesmo. E a gente tentou fazer uma coisa que fosse mais reduzida para garantir que as pessoas assistam aos filmes. Não adianta nada a gente fazer um negócio online, entupido de filmes, centenas de filmes, sendo que as pessoas não vão assistir. Eu acho que o que mudou um pouco na nossa relação com os festivais de cinema foi o hábito de assistir filme online, que é totalmente diferente do hábito de ir para uma sala e frequentar um festival fisicamente, presencialmente. Então, eu não quis fazer uma seleção muito grande por conta disso, porque eu queria fazer uma seleção que fosse pequena, certeira, e que as pessoas conseguissem, de fato, se programar para assistir, e não ficar só aquele bolo de filme, aquele bolo de oferta, que as pessoas não conseguissem acompanhar. Então, por conta disso, a gente fez uma seleção de 10 longas metragens e 20 curtas metragens, que são divididos em duas seções. Cada sessão tem duas partes. Então, ficou bem compacta, bem compacta mesmo. Eu acho que é a melhor forma de lidar com esse formato online que ainda está sendo imposto para a gente em 2021, na esperança de que seja a última vez, na esperança de que em 2022 a gente consiga voltar para o presencial, porque também é muito importante, estou sentindo muita falta. É a nossa quarta edição online e é um quarto formato que a gente está testando, mas a gente está achando que vai dar certo, que vai rolar, vai ser bonito. Realmente, a gente lida com uma cinematografia já invisibilizada mesmo, num contexto maior da produção cinematográfica, da indústria do cinema. São filmes que habitam ali os festivais, mas raramente eles vão para salas comerciais de cinema. Então, a gente tem esse papel que a gente considera importante de ser o espaço através do qual esses filmes vão ser difundidos no Brasil, de oferecer um repertório para o público brasileiro do que é que os africanos hoje estão produzindo em termos de linguagem, estilo, estética, no cinema. E também sempre reforçar essa coisa do plural, que é muito importante para a gente, porque a gente precisa mesmo reafirmar que não é uma coisa só, que a África não é uma coisa só. A gente se preocupa muito com a qualidade dos filmes, né? Não é simplesmente, ah, vamos colocar todos os filmes africanos, né? Não é só isso, a gente quer mostrar também para o público brasileiro. E aí eu estou falando de todos os públicos, né? Não estou falando só dos cinéticos ou do público médio que assiste filmes normalmente, mas de outros curadores de festivais, os críticos do cinema do Brasil, pessoas na imprensa, enfim, outros festivais, essas pessoas que são públicos estratégicos, que elas também começam a enxergar os cinemas da África como importantes, como de qualidade, como filmes que importam na história do cinema contemporâneo. Então, a gente tem também essa missão, digamos assim, né? De fazer com que as pessoas olhem para esses filmes como cinema antes de qualquer coisa, né? Então, a qualidade dos filmes importa muito. E, ao mesmo tempo, a gente tem na nossa curadoria de curtas-metragens, a gente sempre tenta trazer filmes de realizadores e realizadoras que estão também começando a realizar filmes no continente. O Estação Cultura agora vai para um rápido intervalo. Na volta, nós conversamos sobre o espetáculo Ícaro. E também tem agenda. É rapidinho. Já voltamos. Até o dia 16, está acontecendo de maneira digital mais uma edição do Festival Palco Geratório de Artes Cênicas, com espetáculos, debates e oficinas. Na programação, duas montagens gaúchas, Macbeth e O Reino Sombrio, e Ícaro. Monólogo que marca a estreia de Luciano Malmon como dramaturgo. E tem apresentação no dia 15 de outubro. Eu não tive nenhuma evolução. Eu fiquei de cadeira de rodas porque eu tive uma lesão medular. O último dos seres humanos, com vontade de chorar. Tecnicamente, eu sou considerado um tetraplégico. Ícaro é um espetáculo teatral, é um monólogo que eu escrevi. Ele é dirigido pela Aliane Venturella. E ele estreou em 2017 aqui em Porto Alegre, no Teatro do Guete. Desde lá, eu fiz três temporadas aqui em Porto Alegre. Me apresentei nos maiores festivais do país. Eu fiz uma temporada em São Paulo, uma temporada no Rio de Janeiro. E eu trago para a cena várias histórias. O texto do Ícaro é composto por seis cenas, sendo cada cena um depoimento ficcional de uma pessoa que está na cadeira de rodas. E que está na cadeira de rodas por ter tido uma lesão medular, que é o que eu tenho. Então, eu escrevi esses depoimentos misturando realidade e ficção. Eu trago muito das minhas experiências para a cena. E eu também me inspirei em algumas pessoas que eu conheci ao longo desse período, desde que eu me assentei. Hoje eu sou cadeirante, porque eu me assentei fazendo acrobacia aérea de circo. E uso cadeira de rodas há 17 anos. Então, nesse período, eu conheci muita gente, ouvi muitas histórias. E daí eu misturo, eu trago alguma dessas histórias para a cena, misturando com muitas experiências minhas. Todos os personagens que estão na cena, eles são todos ficcionais, eles não existem, apesar de serem baseados em fatos reais. E diziam para ter fé, força de vontade, pensamento positivo, que eu voltaria a caminhar. Eu achava legal, eu gostava de ouvir. Mas muito mais, porque eu sabia que as pessoas que estavam dizendo isso para mim, queriam o meu bem, queriam o meu melhor. Sempre gostei dessa linha de teatro documentário, que é aquele teatro que tu mistura realidade e ficção, e o público não sabe o que é realidade e ficção no meio da peça. E isso, no final, é o que menos importa, e sim o que é transmitido. Então, eu sempre gostei muito dessa linha. E eu, enquanto pessoa com deficiência também, e eu artista, eu sempre me senti muito responsável de querer ampliar e ressoar as minhas experiências enquanto pessoa com deficiência e o que eu tenho para dizer a respeito disso. E daí eu acredito que, através de um processo artístico, através de um produto artístico, eu acho que eu faria isso da melhor forma que eu poderia. Qualquer comando que eu mande, por mais concentrado que seja, para tentar mover o dedo do pé, é como se eu mandasse uma energia para o vácuo do espaço. A arte é uma forma que transforma, que bate as pessoas em um outro lugar e sensibiliza e provoca umas reflexões muito mais efetivas do que simplesmente uma palestra, um discurso sem ter essa carga emocional que o teatro tem. Cadeirante, para mim, era o carimbo de que eu era uma pessoa com deficiência. Eu até falava mais, eu sou uma pessoa com deficiência do que eu sou cadeirante. E se a gente for pensar, eu sou uma pessoa com deficiência, é muito mais forte do que eu sou cadeirante. Porque, a princípio, é só alguém que está sentado. Eu vou apresentar o espetáculo depois de um ano e meio sem apresentá-lo. Como eu te falei, eu estrei em 2017 e foram três anos que eu apresentava direto. Viajei para caramba. Aconteceu a pandemia, eu parei. Eu até fiz uma live, eu transmiti o espetáculo ao vivo em 2020. Só que não foi numa estrutura de teatro. E agora, com o palco giratório, estou tendo a oportunidade de voltar ao palco, apresentar o espetáculo, como ele foi estreado com a estrutura de teatro. Com os técnicos que trabalham comigo, também trabalhando juntos nessa transmissão. Então, eu estou bem empolgado. Estou ansioso para apresentar de novo. Na real, eu já caí milhões de vezes. Eu já levei muito o tombo da cadeira. Eu já caí para trás capotado, para um lado, para o outro lado podre de bêbado, até para frente. Eu já fui ejetado. Em função dessa adaptação para um formato online, também aconteceu um primeiro momento que todos os grupos que foram selecionados para participar do palco giratório, eles criaram um vídeo de desmontagem, que é revelando o processo de criação dos espetáculos. E esse vídeo foi dirigido por mim, pela Tatiana Nequete. E tem uma conversa minha com a Liane, e a gente conversa sobre todas as cenas, sobre todo o processo de criação de ensinação. E ele está disponível lá no site do Sesc. Está bem bacana para conferir. Para quem quiser saber um pouco mais sobre o espetáculo. Hoje, eu tenho para mim que a palavra cadeirante me dá sorte. A arte está em toda parte. E as redes sociais se tornaram centrais para iniciativas individuais de quem produz e faz arte, e muito mais na pandemia. Então, confira como as medidas da quarentena ativaram e transformaram o trabalho de três jovens que elaboraram suas diferentes obras com resiliência e criatividade. Angústias de isolamento. E assim, artistas processam a expressão de reproduzir em seus meios sua visão da realidade. O contato com seu público é virtualmente. Empreendedora inspirada na história familiar, Marina Reis já fazia desenho antes da pandemia, conciliando com o turbilhão do ensino médio. E ampliou o repertório para elaboração de velas e ecobags. O desenho sempre, para mim, foi como uma válvula de escape, como uma terapia, como uma forma de se expressar. E na quarentena não foi diferente. Nesse ano todo conturbado, que nos foi impedido de viver muitas coisas. Por exemplo, a minha formatura foi em drive-thru, foi em carros. Então, a gente não teve muitas coisas no nosso terceiro ano. E a arte me ajudou muito a lidar com isso. Foi nos momentos que eu mais criei, que eu mais me dediquei. E até nessa época foi que eu criei muito Instagram. Eu nem tinha um Instagram, porque eu não me dedicava muito a essas coisas. Eu queria ter um Instagram para publicar frequentemente, para expor meus desenhos. Eu não achava que eu estava no nível que eu me sentia desconfortável. Inicialmente, quando eu comecei a desenhar, eles eram bem mais expressivos, até num ponto mais... Como eu posso dizer? Um pouco mais triste. Porque muitos dos nossos sentimentos é que a gente acaba não conseguindo expressar para os outros. Mas atualmente, principalmente no decorrer da pandemia, eu acabei depositando muito mais alegria. Acabei achando muito mais esse quesito de amor, de felicidade. Muitas vezes a gente não conseguia viver com os outros, eu acabava transportando para o desenho. Inspirada no mundo pop, Fernanda Vasconcelos impressiona na maquiagem artística. Incrível é que ela não gostava de make, mas agora capricha e se expressa nessa linguagem. Sempre gostei muito da ideia de poder me transformar em quem eu quiser. E eu comecei vendo vídeos, só que eu sempre gostei mais da maquiagem artística. Normalmente, eu pego o que eu gostaria de fazer e que eu acho que as pessoas que podem me assistir também gostariam. Então, eu acho que como seria um público mais jovem, eu faço mais com séries, filmes ou músicas. Para mim, realmente foi um negócio mais difícil que eu tive que buscar o que eu mais sentia no início, no meio da quarentena. E o que eu via que as pessoas também sentiam. Então, eu via a tristeza que é de ficar isolada numa casa sem ter o que fazer, sem poder conversar presencialmente com pessoas que tu ama. E o medo de tu perder pessoas importantes. Desde março de 2020, Leandro Douro vem fazendo histórias que interpretam a pandemia. Das charges, a temática atual foi para o seu trabalho e afetou a maneira como ele reage ao mundo. Eu, aos 45 anos, eu passei pela transição entre o analógico e o digital. Eu sou de 75, então, o meu primeiro sonho de consumo era uma máquina de escrever. E ao longo, fiz da teolografia, só que ao invés de trabalhar na teolografia, eu trabalhei no computador. Vi a transição da internet, do computador sem internet para o computador com internet. Era muito vinculado a revistas, livros, discos e, de repente, tudo se transformou no celular. E pensando nessa transição, também, em Dostoiévski, fala da tua aldeia para ser universal, eu comecei a fazer histórias em quadrinhos de uma única página. Essas histórias em quadrinhos de uma única página, elas têm um objetivo de contar trechos da minha vida e da vida das pessoas que eu conheço de uma maneira muito rápida. Marina, Fernanda, Leandro, com artes singulares, assim como seus processos, seguiram demonstrando que isso não é só distração, mas reinterpretação, crítica e mudança. Confira agora as nossas dicas culturais na agenda do Estação Cultura. Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais, teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz, palavra, figura... Eu realmente duvido se o presente é real E o morrito é uma flor Encerramos o programa de hoje com mais uma dica. No dia 7, às 8 da noite, no Centro Histórico Cultural da Santa Casa, tem show de Dona Conceição. O espetáculo inédito é baseado no recém-lançado álbum Amor e Água e terá a plateia presencial e virtual. Nós deixamos vocês com o vídeo de psicografia popular de Dona Conceição e nós nos encontramos na próxima edição do Estação Cultura. Tchau e até lá! Afluentes, afrodescendentes Sal e terra quentes Constituição Arranha-céus Barracos de zinco Empresários Mendigos Como uma nação Afastados Povos relocados Criminalizados Pela sua cor A arte é vida Vida dividida Arte imita a vida Vida sem valor Não tem amor Quem sabe ler Psicografia popular A minha dor Um bem querer Um filho Muda a sua vida Não tem amor Quem sabe ler Psicografia popular A minha dor Um bem querer Um filho Muda a sua vida Dinheiro, ganância O assalto da infância A ignorância A família sem paz E quadrilha E quadrilhas De Brasília Que tira da boca O pão E gatilha E ainda Engadinha a criança Que atira Colo da mãe Que se atira No solo Na bala Na bala perdida 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 a solução Perdida a nação Perdida Não tem amor Levantes Levantes Balas de fuzil Retratos Molduras Brasil E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.